Menor da DS, NG Moíla Azevedo aí Acesse, curte, compartilha, fonte do funk Manda, 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 manda Quem sabe se eu fosse dono da boca Criminoso, vida louca, ela queira fechar comigo Mas só que eu sou trabalhador Canto funk por amor e ela só gosta de bandido Quem sabe se eu fosse dono da boca Criminoso, vida louca, ela queira fechar comigo Mas só que eu sou trabalhador Canto funk por amor e ela só gosta de bandido É que o não eu já tenho, então eu vou atrás do sim Mas a realidade é diferente Me apresentei com meu papel, minha caneta Com meus funk, minhas letras, mas tu prefere quem mente Não tenho CBR mil, nem vou pro baile a mil Tu mudo o ar com o que é dos outros Só tenho minha disposição, minha decepção E o meu baseado no gozo Fazendo que se tu não quer a vida Assim não vou chorar Eu vou sorrir e o mundo vai girar Parece até clichê falar isso pra você Mas cê vai ver que as coisas vai melhorar E cê vai querer me dar 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 Quem sabe se eu fosse dono da boca Criminoso, vida louca, ela queira fechar comigo Mas só que eu sou trabalhador Canto funk por amor E ela só gosta é de bandido Essa aí tá vendo MC Leozinho ZS E menor a DS Vai segurando Quem chega Aí rapaziada Essa daqui é música nova Negão é monstro, tá vi? Respeito X4 branca e acusa da Espanha Regido de lore As que são mais cobiçada dá pra mim As ruas tá fechada É cada nave Outro mundo diferente Do que eu já vi Passem na lacrada Nessa volta pro Brasil E eles tão pousados No jeito que nós atua Vi que empresário Gasta muito, ganha muito E de paniquete É de segunda a segunda Tão de olho no cash Que nós garante E preparada Daquelas que correm muito X4 com meia dúzia de puta Hoje rola fight Com essas malucas Tão de olho no cash Que nós garante Nas nave preparada Daquelas que correm muito X4 com meia dúzia de puta Hoje rola fight Com essas malucas Tchau, tchau Tá mandando? Aí ó Manda, manda Pega a visão Oi, oi Quando eu te quis Você não deu valor Hoje o mundão girou E você quer voltar Olha meu amor Vou ter que te dizer Nossa relação Vai ter que acabar Rasguei todas as esperanças De poder te amar Lembrei de tudo Que você fez no passado Me humilhou Quando eu tava a pé Agora quer dar valor No alco do tornado Tô passando na mil e duzentas Tô passando na mil e duzentas Mas tá de volta na BMW Sei que suas amigas não aguentam Aí Faz de tudo pra colar do lado Tô passando na mil e duzentas Mas tá de volta na BMW Sei que suas amigas não aguentam Faz de tudo pra colar do lado É o NG E o menor da DS Elas faz de tudo pra colar do lado É o Manu Ninão E nós é uma que já esquece Que o bonde é pesado E nós mandando improvisado Contigo bem Contigo bem Ai, 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 ai